. 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 Saiu jogando. Ele achou o Pedrinho. O passe rasteiro no meio do campo. Tatiega.com.br. Olha lá. Lançamento é feito para Romero. Ajeitando o peito. Bate em cima da marcação. Fechado pelo Nuban. O Meteor agora salvou o Coelho Romano. Providencial, Luan. Providencial. Porque o lançamento foi nas costas dele para o Romero. Teve a tranquilidade do mundo. A maior tranquilidade do mundo. Matou no peito. E na hora do arremate chegou no abafo. Carregou o Ningo. Carregou. Traz a ponta. Vai para o Ningo. A assistência é feita aqui para Gabriel. Fecha o cerco. Olha o perigo. Chegou na área. O cruzamento para ser feito na banca do gol. Tira a zaga no corte providencial do Messias. Tirou. Foi enviado para salvar o Coelho Romano. Tirou o pão da boca do Roger. O cruzamento buscava o camisa no nome do Corinthians. Messias com autoridade. A área americana. O lançamento é feito nas costas do Anderlan. Olha o cruzamento. Roger chegou. Me, me, Messias. 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 Salvam o Coelho outra vez, Romano. Que pressão do Corinthians. E erros de saída de bola. Donizete tem um peteleco. Dormiu com a bola no pé. O América não consegue tirar a bola com qualidade aqui de trás. A pressão do Corinthians. O Messias. O monstro nesse momento.